Candidato Moroni, tem o comitê eleitoral sendo inaugurado também? Tem, no dia 25 nós estaremos inaugurando o nosso comitê, que é o comitê popular, o comitê do povo. Quem manda lá é você. E como é que vai ser? Vai ser em qual lugar? Vai ser ali na Arrogação no Leite, quase chegando na Câmara Federal, ao lado da Gerardo Basques. Nesse comitê, o primeiro, como é que vai ser a divisão de comitês da campanha? É, esse é o comitê central e teremos outros comitês ainda pela cidade que estaremos com o transcorrer da campanha inaugurando também. O candidato está com pouco dinheiro na campanha, estão falando isso? Olha, pouco dinheiro não é novidade comigo, sempre as minhas campanhas foram com pouco dinheiro, felizmente com muito voto.